Bom dia! Seja sempre nobre em sua expressão de trabalho se quiser atrair para si a nobreza dos companheiros de luta. Demonstre sempre, inicialmente, a sua própria nobreza, para que os outros se mirem no seu exemplo e o imitem. Seja bem educado antes de exigir que os outros o sejam. A força do exemplo é a mais convincente e eficaz que existe no mundo. Vale mais um exemplo que milhares de palavras. Dê você, em primeiro lugar, o bom exemplo em sua conduta.